Gente, estão tentando aí falar que o que eu postei de print no ataque da Vanessa estão querendo dizer que está manipulado Assim, é muito complicado quando você lida com pessoas que não entendem do que estão falando Entendeu? Então assim, eu vou mostrar agora É um pouco confuso, tá? Mas quem é de TI vai poder falar que não é mentira o que eu estou fazendo E quem for perito também pode depois ver esse vídeo e falar se teve alguma manipulação, CGI, o que quer que seja, que é um absurdo também Então vamos lá, vou explicar para vocês aqui Aonde é essa aqui, estamos no Instagram da Vanessa E essa aqui é a postagem onde o Priscila Dantas fez o ataque, tá? Eu vou entrar aqui na postagem Abri aqui a postagem Qualquer um pode fazer isso de casa, tá? Quando você vem aqui na data, 16 de junho Clica com o botão direito, tá? Eu estou usando o Google Chrome como navegador Clica em inspecionar Ele vai mostrar o código HTML do site, tá? Aí, isso aqui não dá para mexer, isso aqui é no site, tá? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o marcador do dia e hora que isso foi postado Só que ele vem em um formato muito difícil de entender Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar, estou copiando esse elemento do HTML, tá? Agora a gente vem para o nosso amigo chat GPT Recarregando para mostrar que estou no chat GPT E agora eu vou pedir humildemente para ele Chat Pode me converter Esse date time para o dia e horário O TC Que eu possa entender O TC é o código universal do horário Assim, é onde É assim, é um fuso horário que todo mundo usa por padrão, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais daqui a pouco Aí eu tenho que dar o que eu copiei lá do HTML para ele Vamos lá Então o que ele está me falando aqui, ó Essa parte aqui é importante Que esse post foi feito no horário UTC Dia 16 de junho Às 23h21h, tá? Esse é o UTC3 Então aqui, ó O chat GPT já foi muito inteligente Sabendo que eu sou brasileiro E já me deu, ó Se você estiver no horário de Brasília Essa postagem foi feita Às 23h21h Então assim, para vocês verem Quão absurdo é A mentira vai tão longe, gente Que Ela estava Viajando de avião E não tinha sido nem feita a postagem ainda da Vanessa Então tá Agora a gente já viu aqui que a Vanessa postou 23h Certo? Então vamos lá Aqui é a gravação de tela Que eu também quero que o perito fale que isso aqui é fake Vamos dar play aqui Vai filho Deixa eu fechar e abrir de novo Vamos lá A gravação de tela do celular Aqui Preste atenção Essa gravação de tela Quando ela foi feita Às 15h20 Havia A postagem da Vanessa Tinha sido feita Às 16h Atrás Então vamos pegar Volta aqui, ó Vanessa postou 23h E 21h Do dia 16 de junho E aqui Tá marcando Às 16h Atrás Ou seja Essa gravação Foi feita Se você fizer a conta Foi feita Então no dia 17 Às 15h Mais ou menos 15h20 Que é justamente o horário Que tá aqui marcando Então isso aqui Você pode ver que Tá batendo certinho Certo? Tá? Continua Vamos lá Nossa Mas não chega nunca Infelizmente Não vou cortar Isso aqui Pro perito Ver que não tem Nenhuma manipulação Certo? Vamos lá Primeira postagem Do Priscila Dantas Há 12h Atrás Então eu já mostrei Já expliquei Que isso foi feito Exatamente Às 15h21 Ou seja Priscila Dantas Postou 12h Atrás Das 15h21 O que que dá isso? Dá 3h da manhã 3h21 da manhã Você vê que Priscila Dantas Age à noite Age de madrugada Cadê? Tem mais postagem Aqui dela? Tem mais comentário Vamos ver 11 minutos Isso aqui Foi feito À 11 minutos De 15h21 Ou seja 15h E 10h Os dois horários Você estava viajando De avião Em Vitória E agora eu desafio A os advogados Que estão do outro lado Coloca um perito Aqui nesse vídeo Mostra que o que eu coloquei É falso Quero ver